Que é Fred mais 10 com lácteia, não é? Fred mais 10 com lácteia. Ah, mas é. Começando o Fred mais 10. Começou? Bora! O Fred mais 10 é o Mega Senha, mano. Um dos programas que a gente mais tretou. Um dos programas que a gente mais demonstrou toda a burrice que habita nossos cérebros. Porém, tivemos lapsos de seriedade, de expertise e de espertezas. Então, hoje o programa promete muito. Formaremos três duplas aqui. Porra! Na verdade, a gente pensou em fazer três duplas e um mediador. Pô, a gente tem sozinhos. Então, como é que... Então, tem um convidado de surpresa, tá ligado? Eu odeio essas palhaçadas. Mais um p***, beleza? Mais um p***, beleza? Eu comprei desimpedidos, caralho. Tudo bem, mano? Tudo bem, mano? Eu comprei esse caralho. Eu amo ele. P***. Pra mim não dá, gente. Pra mim não dá, gente. Que isso, Leninho? Tá bem? E aí? Caralho, que p*** é essa? Comprei, caralho. Comprei, demiti três aqui já. Comecei assim já. Que m***, hein? Gostou? Não. Vai me criticar muito. Vou mesmo. Já é. Novos chefes agora. Palmas pro Lacte, a gente não bateu palma. Não bateu palma. Vamos bater o palma. Tá errado. Não batemos palma pro Lacte. Mas batemos, já começou. Ainda mais legal o Dan, que é um bom mediador. E o Lacte é jogar. Um bom jogador. Bom jogador e meu. E nosso chefe, já que você é nosso chefe, Lacte. Com quem que você quer jogar? Eu vou jogar com o Paulo. Despenhado ali. Ah, eu senti ali a energia. Fechou. E as outras duplas? É, esse aqui, meu amigão. Com esse amiguinho aqui. Não, velho. Tô livre! Tô livre! Ah, que isso? Eu volto aqui. Não, não, que isso? Sei lá. Ah, eu volto no tempo aqui. Não faço isso. Bom, definindo essas duplas, então. Vamos começar com o Fred e Bianca. Basta ter um conhecimento de ninguém ali, meter esse amigão com esse amigão aqui, esse amigão com aquele amigão ali, amigão ali, amigão ali, pra não precisar falar o nome do amigão ali, que a gente não precisa. Rodado, então, Fred e Bianca. Vamos começar. Vocês têm, no máximo, 10 palavras pra acertar em um minuto. Faz aquela assim, ó. É a equipe uma, uma. Boa! É a carioca como fã do Rio. Vamos lá! Preparou ou valeu? Ah, meu Deus. Bandeirinha. É, Juiz. Ai, começou o jogo. Nossa! Meu Deus do céu, velho. Pelo amor de Deus. Quarto. Cancela. Putz! Posso ajudar? Não. Descantei. Por mestre. Árbitro. De vídeo. Parecido. Ajuda. A cidade, mano, parecido. Lima tenso na primeira palavra do programa, velho. Não pode pular. Não pode pular na primeira rodada. Na primeira rodada não pode pular. Tô com saudade, velho. Nada, não tem regra. Assustadora a palavra que eu peguei. Nossa! Ajuda de vídeo? Não pode. Tempo esgotado. Ah, velho. Olha os parados que eu já vi. Não posso ver, né? Vai ficar para as outras? Ih, caralho. Os malucos dispararam e f***eu. Vai ser difícil alcançar, mano. Vai dar c***. Pariu, velho. Paulo e Láctea. Preparados? É verdade. Segunda dupla. Valendo. Time. Palmeiras. Não, é... Internacional. Têmio. Poláctea é uma anta também, não é, cara? Inter de um, cara. Inter de um. Itália. Inter. Milão. Nacional. Não, não. Tá malvado. Ele tem que falar. Ele tem que falar. Pogba. Inter de Milão. Muito bom. Muito bom. Não, não, não. Peraí, eu esqueci. Juventus. Calma aí. Não, não. Ele tem que falar. E aí, Palão? Ele fala. Nossa, pior que eu esqueci. Os caras vão disparar. Puta que pariu. Não, e ele dispara. Muda a dica. O jogo tá muito bom. É... Pensa ali. É naquele... Uma palavra. Láctea, uma palavra você tem que falar. Uma palavra. Vai, vai, vai. Uma palavra. Casa. Tá usando? É... Mano, é que eu esqueci. Calma. Ele tá de sacanagem, moleque. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Que o mundo já viu. O time internacional é Grêmio, cara. Fora do Brasil, né? Mas só você tinha falado Palmeiras, p***a. É óbvio que é um time internacional. Você achou ruim a gente achar burro pra cara todo mundo ao mesmo tempo? Não, desculpa. Desculpa. Vocês não sabem jogar esse jogo. Desculpa, desculpa. Essa coisa fez coisa boa, Palão. Não, vocês não sabem jogar... E eu vou falar aqui, tá? O Paulo tá certo. Mega senha. Se joga como ele falou, p***. Internacional? Grêmio. É isso aí mesmo, p***. Mega senha é assim, p***. Mas quantos pontos, Paulo? O mesmo que você. Não, perder pra esses dois aqui, eu não aceito. Eu já cheiro, mas é uma rodada já. O que foi dessa? Não, 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 não. A destination, I roll, roll, roll. Preparou, Magal? Valendo. Bora. Vergonha? Medo. Futebol? 7x1. Muitos? Alemães. Bolas. Gols. Rede. Gol. Diferença. Quê? Tapa o papel. Tapa o papel. Goleada. Ah! 1x0. Oi, seu merda. É, mano. Fred. Zipi Ditos. Palmeiras. Abel Ferreira. Corinthians. Rival. Idade. Vai ter um troço, velho. Idade? Média? Foi hênia. Flamengo. Derby. Vasco. Acabou. 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 0x0. A gente tá com o dobro. Ponks. Verdade. A segunda rodada agora continua sem poder pular. Valendo. É... Notícia. Jornal. Tendenciosa. Fake news? Bombástica. Já era. Mamilo. Mas ela não vai pegar essa referência. Mas tudo bem. Manchete? É, choquei. Fofoca? É... Sem gestual. Nossa, velho. Esse jogo é muito, né? Polêmica. Polêmica. Zagueiro. É, back. A frente. Volante. Não. 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 Zagueiro, não. Goleiro? Não. Linha. Zaga? Anzol. É... Ela fala gol. Aí ele ia falar, sei lá, derrete. Aí falaria, ilegal. Aí ele ia falar, ô, Sebastian, porque não faz gol. Aí ele ia falar, bandeirinha. Aí ia falar, impedimento. Vá! Vixe, mano. Impedimento? Acabou! Eeeeeee! É queim, né? Impedimento. Todo mundo. Faqueiro! Eu tô pegando aquele na frente, caralho. Você trabalhando desimpedido, ó. Prepara. Vai. Pode profissional jogar? É... Alto. Haaland. Voz. Galvão. É... Canto. É... Jogador. É... Torcida. Essa dupla fui, né? Isso é legal. É... Tá uma conexão de máfia. Tor... Organizado. Não pode profissional, gente. Não pode. Lembra das outras palavras. Música. Matuê. É... Hino. Torcida. Hino e torcida. É... Caralho, é muito burro. É... É muito burro, mano. Garganta. É... Cantar. Roco. Perder a voz. Fala cantar alto e ele não... Caralho, ele não sabe jogar, mano. Danilo. É... Cabo. É... É... Proficional. 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 Muito foda. Muito foda. Prepara a próxima dupla. Vocês estão com um ponto, hein? Esse fora os ameaças. Fora os ameaças. Menos da metade. Preparou, Chico. Valeu. Romário. Fica parado lá, Magal. Fica aqui, Magal. Munique. Romário. Nome. Ah, aí você me pegou, né? Romário, de novo. Bahia. Isso. Pô, ele tá avacalando. Vai perder o quê? Pô, olha o tempo que ele perdeu, mano. Eu vim de Ziguzzi falar Bahia. Continente. Africano. Itália. Italiano. Continente. Continente italiano? Ah, não. Tem um continente mesmo. Continente. Europa. Isso. É Europa? Tem que estar vendo, hein? Semi. Sêmen. É gozada. Semi. Ah, semi. Final. Isso. Não, não. Corner. Nossa senhora. Esquenteio. Isso. Não, não, não. Aí não vale. Vai sim. Aí não vale. Aí não vale. Aí não vale. Aí não vale. Aí, amigão. Isso aí não valeu. Aí, amigão. A palavra em inglês não valeu. Ah, é water. Água, yes. Foda. Por favor, corta a página depois que você está instalhando. Não. Não vai dar. Eu tenho a cidadania, né, mano? Eu tenho a cidadania. Vamos tirar a cidadania. É que diz muito sobre o programa, entendeu? Um imbecil como você está ganhando. Não, né? Diz muito sobre nós outros. Segunda rodada, então. Vocês vão tirar agora cinco papeizinhos. Vão colocar em cima da urna. Pegou. Não sabe o que é? Pode pular. Começou a falar. Tem que seguir até acertar. Isso, é. Mas aí, por exemplo, matou as outras quatro. Aí tem que voltar para aquela que você pulou. Preparou, então. Um minuto. Valendo. Vice. Campeão. Campeão. Vai tomar no cu, Fred. Vai se fuder, porra. Caralho. Tanto bagulho para falar. Tomar no cu. Aí depois vai fazer graça. Vai se fuder, porra. Tomar no cu, cara. Faixa. Eu, hein? É, segundo. Carioca. Vasco. É, a única desculpa que eu vou aceitar dele é se ele falar que, pô, a Bianca é a Fluminense e ele quis levar para esse lado. É, pedalar. Invade as redes. Gol. Pedalar. Bicleta. É. Que é isso? Pulou. Estrela. É, campeão. Vixe. Quem dera se a gente fosse vice de algo? Opa, porra. Flamengo vice tá porra toda aí. Tinha com o maior vice no Brasil. Foi vice de mil coisa no ano. E, porra, várias. Caralho, velho. É... Fechame. É, galo. Rubro negro. Rubro negro. É... Burro, tá vendo? É burro. Flamengo. Carioca. É... Rubro negro, carioca. Ô! Aí quer falar que uma galha é imbecil. Meu Deus do céu, cara. Ô, Sérgio Willis! Passou! Não, não, não. Passou. A senhora cagada aqui. Troquei, pegar outra. F*** vocês. É... Mbappé. É... PSG. Isso. Subir. Descer. Segunda... Acabou! Acabou! Porra, que que isso? O Bruno é o carioca? Mano, eu falei flamengo. Ai, verdade. Eu que falei. É... Por isso que eu fiquei... Quê? Uma, 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 uma vez piranha, sempre piranha. Silêncio no estúdio se der. Irmão. Ó, é um. Nós precisamos de um. E aí desancha. Ganhamos confiança. Isso. Sim. Preparou, então, a próxima dupla. Valendo. Monster City. Monster United. É... Sim, Gonçado. É... Holland. Yes! Yes! Pararam. É... Falta. É... Pênalti. Tipo. É... Falta tipo? Falta dura, mano. Escorregar. É... Carrinho. Boa. Yes! Tô sentindo. Cantar. Música. Ludmilla. É hoje. É... Fórmula 1. Hino da toa. Isso! É... Descrito. Não, não, não. Pode tirar essa. Ano, aguentei. Foi mal. É... Rio de Janeiro. É... Pão de açúcar. País. É Brasil. Boa. Que isso, mano? Rio de Janeiro? Tá bom pra caralho. Ah, pô. Laguei. Vamos. Pô, esse aqui é o Rio de Janeiro. Por que é Rio de Janeiro? Sei lá, porque todo mundo fala Rio de Janeiro. Brasil. Ó, esse aqui é esse. Ah, mas... Ah, mas já foi anulado. Ah, não. É o Belly. É, eu fiz assim. É, é bonito. Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! Ele é muito chico. O Iluminado! Preparou, então, a próxima dupla Magal e Chico, valendo? Técnica. Habilidade. Treinador. Abel Ferreira. Formação. Base. Polícia. Militar. Técnica. Profissional. Esquema. Corrupção. Deu pau na sua mão, porra. Caralho! Treinador. Do Shemburgo. Estratégia. Guardiola. Deu pau na sua rabiola, porra! Paralá. Paralá, Chico. Agora eu tô vendo como é ruim isso. Polícia! Cara, eu não sei o que é. Esquema! Tite. Eu ir, você que tem que ir. Eu não vou estimar a boca. Mano, vocês tavam na liga herança, velho. Tomando juro. Preparou, valeu. É, papinho. Resenha? Ah, que é isso? Sem... Estádio. Maracanã? Torcedor. Arquibancada. Classificação. Tabela. Não pode fazer gesto. Beleza. Escanteio. Cobrança? Área. Pênalti? Jogador. Cruzamento? Bom. O que é, professor? Zagueiro. Impedimento? Não. Jogadores. Dupla. Em cima. Marcação. Boa! Vamos lá! Tem três com irregularidade. Se olhar direito, mano. Se olhar direito, tem três com irregularidade. Não, não. Que é isso? Que é isso? Trezinha. Não pode fazer tanto gesto como você fez. Tudo bem. Você é jogador profissional, não é árbitro profissional. Vamos lá, Paulão. Vamos lá, Luizinha. Vitória. Derrota. Objeto. Bola. Pescoço. Gabigol. Gol. Objeto. Medalha. Isso! Só um minutinho aí, gente. Só um minutinho. Gabigol. Jogador. Jogador. Craque. Gol. Artilheiro. Isso. Rolinho. Ah, não é. Caneta. Isso. L. Formação. É. Fluminense. É. Esse é fácil, hein? Peraí, Magal. Você não... Caralho, homem, esse maluco, cara. L. L. Acabou! Acabou! Fale qualquer coisa. Esqueci. Faizo. Faizo. Caralho. Faizo é uma palavra só, Chico? Faizo. Preparou, Chico, valendo. London. Ah, não, 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 não. Tottenham. Time. Chelsea. Isso. Mascote. Beringham. Brasil. É o canarinho. Isso, Magal. Olha, os deuses. Titular. Gabigol. Banco. Titular. Titular. Reserva. Isso, Magal. Isso, Magal. Internacional. Grêmio. Olá, mano. Brasil. Seleção. Hino. Do Flamengo. Segunda. Terceira, quarta, quinta. Palavra. Hino. Nacional. Isso, Magal. Jogo. Flamengo. Futebol. Eu não falo Flamengo, velho. O cara é o Flamengo. O cara é o filho do Everton Ribeiro. Pera, é isso aí. Flacar na tela, então, Fred e Bianca com 10 pontos. Chico e Magal com 8 pontos. Vocês encostaram, mano. Encostaram. 7 pontos. Paulo e Laca. Sete pontos. Última rodada agora, mas só pode dar três diquinhas, mano. Tira uma palavra e pode repetir elas. Pode. Entendeu? Pode repetir elas. No máximo, 10 também. Caso, aperteça. Milagre aí. Milagre. Vai. Preparou, então. Fala, Eric. Salve, mano. Valente. Cantar. Música. Alto. Gritar. Grito. Mundial. Palmeiras. Ah, pera aí, né? Seleção. É... É... Exa. Mais um, né? É... 2022. É... Catar. Seleção. É... 2022. É... Quartas de final. Mundial. É... Croácia. Vai de novo, vai de novo. Pô, tá de sacanagem, gente. Tá de sacanagem. É... Brasileira. Quartas de final, pô. 2022. Acabooou! Ah... Ará, fizeram uma só, mano. Senta aí, pô. É que assim, é que o brasileiro... A gente vai gastar essa em nome do entretenimento. É... Era 2022 ou era 2002? Não, é que tipo assim... Posso falar a palavra aqui? Talvez eu fui mal também um pouquinho, Paulo. Não, mas era... Não, mas era... A Copa. Ah... Não tem como... É que eu pensei, mano. Eu pensei... Seleção, é não. É, mano. Pra Croácia que o Paulo foi, foi mais... Quartas de final. Tem polícia, Tati. Quartas de final? É que 2022, mano. Gênio. Você realmente é profissional mesmo. É... Não, não. Vai lá, Magal. Valendo. Vamos, Magal. Depois eu sou o estressado. Ponto lá. Tampa aí, Magal. Vai, filho. É um minuto. Mata, mata. Eliminatório. Certo! Vai, filho. Não é provocando. Porra, porra, porra. P***e dele. Pagode. Samba. Jovem. Jeito moleque. Sei. Talento. Olha o gesto, Magal. Acabaram as palavras. Mumuzinho. Pagode. Tiaguinha. Jovem. Jovem. Eu já sei. Desculpa. Grupo. Talento. Revelação. P***a. Desculpa, galera. Foi uma... Não tomei remédio hoje. Subir. Descer. Série A. Acabou. Foi três. Duas. Duas. Duas? Você caiu na pressão. Você pingou o pessoal. Só duas? Dá pra fazer mais. Preparados. Valendo. É... Disputa. Mata, mata. Pênalti. Oh, para aí. Eu tenho que repetir. É. Para, porque é merda. Não, então para. Como é que funciona? Não, que para. Cara, que para. Cega o jogo. Cega o jogo. Cega o jogo. Não, é um tempo. P***a, véi. Ah, lá. Tchau. Fala qual é o nome. Casa. Espanhol. Barcelona. Campeonato. É... La Liga. É... Rubro Negro. Flamengo. Volta, volta. Reds. Reds, chili peppers. Londo. Conner. Vermelho. Inglaterra. É... Chelsea. Não. É time. Time. Arsenal. Outro. Pera aí. Foi outro palavra. Manchester United. Outro. Acabou. Chimileira. A primeira não pode valer porque você tem que esperar ele falar outra palavra. Inspirar? Inspirar. Inspirar. Inspirar do verbo. Inspire. Inspirar. Mano, até no iPhone o Danilo consegue ser velho. Olha o cromô, porque ele coloca velho. Puta que palio. Puta que palio. Puta que palio. Puta que palio. Puta que merda. Puta que merda. Puta que merda que é isso velho. O cara consegue ser velho. O cara consegue ser velho. O cara consegue ser velho. Preparada. Sem a gestinha. Senão a gente vai rodar. Vai. Ah, fez gesto. Porra, cara. É... Diniz. Técnico. Segundo. Jesus. Assistente? Substituto. Interino. Porra. O que é isso? Gênia. Bilheteria. É... Ingresso. Técnico. Diniz. É... Junto. Fez o... Auxiliar? Fez o pescocinho do Vise, hein? Gol. É... Goleiro? Golzão. Golaço. Uma. Inglaterra. Liverpool. Continua. Ai, eu achei que era um círculo. Machucado. Dodói. Fratura. Que é isso? Lesão. Porra. Era lesão? Mas é uma lesão. Opa. Valeu lesão. Opa. Valeu lesão. Não interessa. A gente vai passar um saco em todos eles. 17 a 8. 17, 10 a 8. Ah, suave. Só fazendo 8. É, tenta, tipo, acertar a palavra já de primeira. Disse ele. Ótimo. Agora vai, agora vai. Agora vai. Preparado. Preparado. Peraí, peraí. Quero assistir. 1, 2, 3. Vou mandar um bala empurrando a nona e depois eles vão banir aqui. É... Emagrece. Engorda. Engorda. Magretitas. Isso! Caralho! Porra, moleque. Muito pica, moleque. Ele é muito pica, mano. Porra. Engorda. Engorda. Magretitas. Isso! Engorda. 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 Magretitas. Isso! Vai, 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 vai. Herói. Gabigol. É, jogador. Neymar. É, verde. Greiga. Pior que ele é atlético mineiro, mano. Ele é atleticano e ele não falou Hulk. Ele falou Gabigol, pô. Herói. Herói. Crack. Verde. Comemorar. Jogador. Puta que fome. Brasil. Caralho. Herói. Herói, jogador verde. É... Tite. Fala mais de novo, herói. Time setor, seu filhado da f... Gabo. Não, peraí. E quem é o herói verde, jogador do seu time, mano? Herói verde? É... Hulk. Que pariu, velho. Que pariu, velho. É, mas a gente ia falar. Bundão, velho. Bundão. Meu Deus do céu, velho. Não, mas foi difícil, foi difícil. Pela sua burrice... Herói verde. Pela sua burrice, eu vou validar. Eu vou validar. Não, na moral. Mano, não, não. Se ele falasse galo, craque, acabou. Herói verde. Herói verde forte, mano. Herói verde. Hulk. É, como é que é aquele lá? Lanterna verde. Vale-se, né? Venga. Pelo entretenimento, valeu essa. Valeu, não. Falei Hulk. A gente liberou o Paulo. A gente liberou o profissional. É, deixa ele fazer. Ah, fala todas as palavras. É convidado, é convidado. Que time você torce, filho da p... Que é craque verde no teu time? O que é mais louco, meu... Tentando responder pra você. Não dá pra ter raiva do lácteo também. Não dá. Ele fala tudo muito bonito. Eu tentei, eu tentei. Bom, a situação é a seguinte. Dupla com 17. Vocês fizeram agora, somaram 10 pontos. Magal e Chico também têm 10 pontos. Vocês têm que fazer umzinho. Já disse, gente. Olha, eu acho que eu tô vendo aqui um despecho catastrófico. E quem adivinha agora é o Magal, velho. É. O brasileiro se levanta. Pois é, gente, olha. Vai, vai, vai. O que será que pode acontecer? Virou o Libernadores agora. Preparou. Valeu. Com calma. Olha a tensão que criou. Bebeto. Romário. Movimento. Vai ter uma BC. Dribbling. Não é possível. Bebeto. Bebeto. Romário. Movimento. Dribbling. Repetitou. Já vi tudo, já. Já vi tudo, Paulo. Bebeto. Movimento. Vai. Isso. 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 Opa, opa, opa. Opa, opa. Você nem esperou o Chico falar de volta. O quê? O Chico repetiu a palavra duas vezes, que nem a Bianca fez. Antes de você falar, então rodada anulada. Não valeu. Não, não, não. Eles não pontuaram. Sério. Dez a dez. Vocês erraram, que nem a Bianca errou. Então, não valeu. Você que fez. Você que fez. Portanto, dupla a gente passava agora. Agora vai ser o seguinte, mano. As duas duplas estão com dez pontos. Temos que definir quem será o grande perdedor do programa. Pra isso, quem vai escrever as próximas palavras serão a dupla campeã. Bianca. Beleza. Quantas pacadas? Quantas pacadas? Cinquinho pra cada? Cinquinho pra cada. Vamos lá. Última rodada agora pra ver quem é o grande perdedor. A dupla perdedora. A dupla campeã colocou dez papeizinhos ali já. Com nomes muito bem escolhidos. E aí de volta de novo. A dupla. Desculpa meter no teu programa. A dupla tem cinco papéis. Direito a cinco papéis. Se matar na primeira? Assim. Beleza. Matar. Deu? É isso. Pronto. Caralho. Eu acredito. Calma aí que o Stallone levantou. É, mano. Agora f*** eu. Preparado? Um minuto valendo. Pegue papel. Não, mano, mano. Vai, mano. Vai, meu velho. Já entrou na tela aí a palavra. Namorados. Casais. Número. Par. Casamento. Chicante. Anos. Modas. Caval de patrimônio. Ah, vou falar qualquer palavra. Você não vai acertar. Júpiter. Cabooou. Cara, só fazer um comentário. Muito bom ter... Você é mineiro, Láctea? Boa, mas é muito bom ter isso. Porque normalmente a gente sempre faz um Fred mais 10 só com o Paulista. Tipo, esse é o típico bagulho que só o Magal vai entender e a Bianca vai entender. Que eu tô ligado o que que é. É o Caval 20, né? Não, mas ele não entendeu. Não vai dar aquela palavra? Tentei chegar na palavra. Ia falar o quê? Qual que é a palavra? Os jogadores. Ah, mas ele vai saber? Fala, jogadores. Vai. Assis. Do Flamengo. Washington. Meu Deus. Tom. Professor um valente. Assis. Hã? É, então... Não vai saber, mano. Não vai saber. Até porque... Deixa pra lá. Jogo do Rio. É porque era casal 20. É. Casal 20, pô. Então, é muito carioca. É muito carioca. Mas é da hora pra caralho. É pra vocês verem como tem coisa que é muito paulista. O que que é casal 20? É isso, mano. O que que é casal 20? Éram dois jogadores. Uma dupla de jogadores. Ah, mas... Bom, como eu queria ver o Chico sofrendo pra sempre no casal 20? Não faço ideia que seja isso? Ah, é que provavelmente você é novo e não é do Rio. Mas eu não acho que é só uma questão de ser do Rio, não, tá ligado? É um bagulho mais. Eu acho que faz detalhe que quem não for do Rio, mas for de outra idade, vai saber o que que foi o casal 20, tá ligado? Agora, porra, queria demais que uma pessoa de 15 anos saiba, tá ligado? Até a pessoa mais velha, o normal não sabia. Porque não é um bagulho estratosfericamente popular. Eu sei que o meu avô é tricolor, ele fala essa porra todo dia, tá ligado? Não acertar nunca. É, eu acho que é mais engraçado não ter um limite, não precisa ser um minuto. Vai, vamos colocar sete minutos. Mas é a mente do palhaço, como é que fica? O cara é sádico, mano. É, então, mano. Não basta a humilhação de disputar o último. A dupla tem no máximo sete minutos pra acertar três. Mas se a palavra for impossível, pra gente não tem palavra impossível. E aí, bem-se quem acertar três no menor tempo possível. Ou o maior número de respostas com sete minutos. Fechou? Dicas infinitas. O que falou que começou essa latinha? Vamos lá, então, tem que acertar três palavras e tem no máximo sete minutos. Do jeitinho que eu falei. Exatamente. Dificando de novo. Valendo. Futsal. Quadra. Cachorro. Magnus. Isso! Ah, é fantástico. O caso é a vítima. Goleiro. Segundo de meio. É, bufão. Reserva. É, Brasil. Palmeiras. Não vou saber. Ah, calma. É, Veiga. Não vai saber. América. Mineiro. Prás. Fernando Prás. Reserva. Dele. Dele, velho. Dele! Ex. Jogador. Presidente. Jair. Cebolinha. Vai, vai, vai. É, Jair. Ele falou que ele tá tentando, que não é muito bom. Qual que eu entendi o que ele tá tentando fazer? Jair. Ó, foi vacilo quem colocou essa, hein? Peguei agora. Nossa, que loucura, velho. Mano, que loucura, velho. Calma aí, calma aí. Eu tô entendendo agora. Eu tô com medo do meu sadi. Da minha sadi cidade. É, inglês. Dog. Filho, filho. Tava bom. Sun. Ex-presidente. Vitor Sun. É o que é Vitor, caralho? Jair Sun. Jair Sun. Cebolinha. Jair Sun, cebo... Caralho, o Paulo é muito pica, mano. Vou te falar, ele tá sendo genial aqui, mano. Ele tá sendo genial aqui, mano. Você foi muito bem. Não, vai se f***. Tá, Jair Sun. Jair Sun. Jair Sun. Jair Sun. Não, não. Jair Sun. É... Raciocina, velho. Letra L. Cebolinha. C. Gente, o que o Cebolinha faz? O que o Cebolinha faz, mano? Gol. Reserva. Você não conhece o Cebolinha original? Não, não conhece. Ele conhece. Jibis. Mas é porque aqui é um caráxido de bom. Jibis, Jibis. É, Mônica. Cebolinha. Cabelo. Calvo. Mano, de novo. Qual o poder do Cebolinha? Qual o poder do Cebolinha? A outra. Mantenha no Jair Sun. Gago. Gago? Não. O Cebolinha é gago. Não, o Cebolinha é... Não, o Cebolinha é gago. Panho. Panho? Não dá ninguém a ideia, o Cebolinha. Eu também não sei. Pô, ele tá de sacanagem. Pô, os caras... O Fred falou que também não sou... Eles tão de sacanagem. Não é possível. É, que o Cebolinha não fala... Troca. Tloca. Calma. Calma. Tloca. Jair Sun. Tloca. Mano, do... Jair. R, R. Ah, peraí, você tá gênio mesmo. Ela é profissional. Um minuto. Jair, esquece. Esquece. Tá muito quase, mano. Tô torcendo muito. Tô torcendo muito. A gente tá torcendo pra caralho. Jair Sun. Eu nem sei o que falar mais, mano. Tloca. Tloca. R, R, R. Tloca. L. Lateral. Meu Deus, ele tava no... Caralho, mano. Ele voltou pro goleiro, velho. Mano, o cara é a Dori, mano. O maluco é a Dori. Mas beleza. Sabô! Peraí, peraí. Peraí, vamos pro raciocínio. Vamos pro raciocínio. Ex-presidente. Jair. Jair. Cebolinha. Essa eu tô... Tloca, você falou. Tloca. Tloca. Tloca o quê? Son. Filho. Jair Sun. Tloca... O que que o Cebolinha troca? Qual a letra que o Cebolinha troca? R pelo L. Tloca o R pelo L. Jair Sun. Quê? Tloca o R pelo L. Jair Sun. Jair Sun. Não, 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 não. Meu Deus. Já era pra trocar. Caralho, o Paulo é muito pícara. Caralho, mas você foi ger mesmo, velho. Mas nem tanto. Mas nem tanto, senão você... Tá. História que a gente escreveu. Bom, fizeram um e ganharam meio ponto só pela brincadeirinha. Magal e Chico agora. Bom, vocês têm que fazer dois. Porque, né, eles estão com um e meio. Vamos lá, preparados, sete minutos. Valendo. Por favor, meu senhor Jesus Cristo. Qual que uma facinha? Já perdeu. Tanto. Perdeu. Perdeu. Psiquiatra. Psicólogo. Psicólogo. Terapia. Sessão. Médica. Vai, filho, vai. Anal. Cu. É seu, é? Ai, ai. Desculpa, eu não sabia que essas palavras foram mal. Vai, velho, vai. É seu. Terapia. Consultório. Psicanálise. Freud. Sessão! Pode falar suas palavras, tá? Sessão? Eu sei. É, é que você não tem... Treino. Estudo. Perdeu já. Livro. Anal. Psiquiatra. Liso. Depilação. Não, 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 não. É possível. Você já sabe, não já sabe? É, foi o que eu escrevi. O resto você não sabe. É, eu acho que ninguém vai saber. Vai no raciocínio do Paulo. Maluco! Eu também vou passar um pano. Vai. Vai pro outro caminho. Tenta pro futebol. Tá, mas não vai ser melhor. Eu sei que não vai. Tenta, vai. Tem tempo, velho. Debate. Saúde mental. É, sessão, psicó... Roger Flores. Comentarista. Opa, tem um negócio. Vai, fala outra coisa. Você tem que falar outra coisa. Malmo César Pereira. Comentário. Tá, vai, tá quase. Vai que tá indo. Calma. Filhado. Não, aí você é... Pode? Programa. Ah, velho. Vamos, filho. Para de olhar pro Fred, mano. Eu sou sua dupla, c******. Eita. Vai. Acendeu o cigarro já, gaga. Você tem que falar, filho. Corta a palavra igual o Paulo tava fazendo. Dois nomes. Opa, beleza. Minha mãe, Magal. Minha mãe não chama Magal? Eu não sei o nome da sua mãe. Magal. Magona. Eu sei o nome da sua mãe. Magona. Minha mãe. Eu quero saber o que que a mãe dele é. O que que a mãe dele quer a ver? É, ninguém sabe o nome da tua mãe, velho. Eu sei. Vai no cu, Magal, que tava dando certo. No cu. É. Vai no cu, Magal. Beleza. Você tá fazendo isso comigo, não dá legal. Não tô fazendo, filho. Não tô fazendo. Comentra, vai sim. É legal mesmo isso, galera. Vou parar de fazer isso. Vai no cu. Vamos, Magal. Vai no cu, Magal. Cu. Não. Ah, não. Vai, vai, vai. Queda. Cair. Queda. Cair. Mas ele é muito ruim também, mano. Porra. Caralho. Em vez de falar outra palavra, ele fica repetindo igual um maluco. Ficando puto. Porra. Fala o bagulho aí, caralho. Porra. É uma merda. É difícil pra caralho. Então, vambora. Ué. Bezô. Histórico. Levei um. Opa. Opa. É uma palavra só. Fala, time. Pô, tá legal. Vai tentando. Não, não. Levei um. Levei um. É do Harry Potter. Vai, vai, vai. Cara, pra mim era duas palavras. Time. Aí ele ia falar São Paulo. Aí ia falar Tombo. Aí ele ia falar Tombense. Aí foi, porra. Tropeço. Queda. Levei um. Empurrão. Caralho. Time é futebol. Uma palavra só. Levei um. América. Vamos. Vila Gerais. Cruzeiro. Queda. Série B. Bracarense. Puta, que pariu. Vai, Chico. Bracarense. Levei um. Vai, Bracarense. Fluminense. Tapetão. Queda. Nossa, vai, mano. Série C. Vai. Tá, Bianca, depois de mano. Dois minutos. Ah, é o meu. Vamos. Tombo não pode? Quer dar resposta? Não, tô partindo do ponto que eles não tão levando isso em consideração, porra. Eles falaram radical aí algumas vezes durante o vídeo, porra. Tambor. 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 Eu tô com depressão. Torcida, vamos, Magal. Fala qualquer coisa. Acabou. Bras, olha, é o seguinte. Ficou engraçado pra caralho, mas ficou dramático. E alguém precisa perder, né? Aqui não importa quem é. Aqui o que importa é quem perder. O que vai acontecer agora? O Dan, nosso mediador, que passou o programa e tá chamando a gente de burro. Ele vai tirar a palavra e vai falar agora. Porém, as duplas jogam juntas ao mesmo tempo. Como Láctea e Paulo têm meio na frente, eles vão ter essa vantagem de começar falando. Beleza? Mas assim, uma hora é o Paulo, outra hora é alguém da outra dupla, outra hora é o Láctea. E assim sucessivamente. Beleza? O Danilo tem dicas ilimitadas. Quem acertar primeiro ganhou. Vamos lá? Beleza? O banco, ele fala tudo de primeira, então, mano, é rápido. Arrundo. Geografia. Que fácil. Italiano. Vai tomar o c... É... Molde. Mapa. Frio. Antártida. Rio de Janeiro. É... Calor. Análise. Tá um climão, hein, gente? Análise. Jogou no peito do Láctea com o entretenimento, velho. Acho que foi a minha coisa. Ele tá precisando pra falar... Pra falar a minha palavra mais merda possível. Meu Deus, velho. Pensa em todas. Calma, já sei o que que é. É... Mapa térmico. Nossa, velho. Que ódio. É... Jogadores. Vocês sabem, né? O olhar de ódio... O olhar de ódio no Paulo, mano. Junta tudo, mano. Entendeu? Eu vou abrir um olifante. Elevo. Verdinho. Engenhão. Vermelho. Mapa de calor. Mapa de calor, mano. Meu Deus do céu, mano. Mapa térmico. Você fala má térmico, velho. Carola, nem mapa, velho. Não, mapa térmico. Peraí, vocês não falaram isso, Magal? Você é foda. Bom, como temos um convidado, né? E se livrou na última ali. Sou bom demais, gente. A gente viu. A grava. Pode escolher um cachinho pra eles, Láctea. Oh, Magal. Não fala que é beber cerveja, sério. Eu odeio cerveja, eu sou crente. O quê? Me ajuda aí, Paulo. O que você acha, cara? Mas eu foco mais ali. Pra você ter uma noção. O último, eles tiveram que abrir uma conta no OnlyFans. E fazer um ensaio sensual. Fazer um ensaio natalino. Tá pulando, Chica Chico. Mas é vantagem. Não, eu preciso de um norte. O que você acha dos dois ali, tipo assim, um norte pra, né? Não, cara, eu acho que eles tinham que viver uma experiência juntos. Entrar no Mega Senha, os dois... Esqueci. Mas ia ser gênio. Ir pra porta da RedeTV com uma plaquinha. Me chama pro Mega Senha. E parar uns três, quatro carros. Marcelo, me chama pro Mega Senha. Se você quer que eu vá pro Mega Senha, buzine. É, tá, né? Gênio. Mas a gente vai partir pro castigo. Agradecer a presença do Lacte aqui. Pera! Boa, rapaz. Ele é muito rico. Gênio, mano. Trapestuário. Cheguei e ganhei. Jair, só um pouco. Volte sempre o que você quiser, Lacte. É um prazer. Vai querer sim. Vai querer sim, né? Amor, amor. Minha diária tá cara aí, galera. Salve-zana aí. Fala uma palavra que você deixou de fazer pra estar aqui hoje, assim. Cara, hoje eu tinha uma gravação também, mas pro meu perfil. Eu administro lá, então. Tá boa, mano. Então, fala pro pessoal quem não te segue aí. Galera, quem não me segue, Lacte é meu filho lá no Instagram. Quem não segue é difícil, mas... Tá sem internet. Internet. Mas é isso. Segue lá, acompanha lá. Pô, eu amo muito ele, mano. E é isso. É um prazer. Partiu RedeTV, então. E é isso, né, Chico? Perder é bom, né? Mas eu vou pra casa, né? Estamos aqui em Nova York. Pega lá, estátua da liberdade, câmera. Diretamente em Nova York. Não, olha, o Magal, é sério, mano. Numa boa, velho. Pra você que não conhece, estamos na porta da RedeTV, porque como você assistiu o programa inteiro, perdemos o programa, o Mega Senha. Bom, como foi solicitado pelo grande público... Era que você tá onde agora? Mano, não sei. Aqui não era pra eu estar. Não era que você tá na frente da RedeTV. Era pra estar em qualquer outro... Não, era pra estar em algum outro lugar. Bom, Magal, a gente tem aqui alguns cartazes e a gente vai ter que, pô, deixar aqui na porta da RedeTV. Faz o meio que eu faço assim, porque eu não quero mais misturar o meu trabalho com o teu, não, tá? Cara, eu tô morrendo de vergonha, gente. Ó, quem pulei esse cartaz, eu calculei errado. Lê primeiro embaixo, me chama pro... Mega Senha. Bom, criei o seu também, mano. Magalzão Show, Mega Senha é obrigação, mano. Marcos Pasquim acabou de passar ali agora. Nem sabia que ele tá na RedeTV. É. E sim, gente, tá? Não acho que é fake, não. Nós estamos em Osasco. Estamos em Osasco. Na frente da RedeTV. Quem puder marcar nas redes sociais da RedeTV que a gente quer participar também, vai ajudar bastante. Isso aí, mano. A gente tá aqui, a gente vai ficar esperando. Vamos deixar aí no imaginário de vocês. Mas fica ligado na RedeTV que a qualquer momento a gente pode estar aparecendo. Tamo junto. Se não é inscrito, não é desimpedido, se inscreva. E é nóis. Esse carro é bom, deve ser alguém famoso. Que beleza. Tá aí.